Tem aqui uma pergunta polêmica Ih, rapaz, mais uma Essa aqui é meio babaquinha, mas acho que é legal da gente responder Com a questão do não é não, os homens em geral estão se sentindo inibidos em abordar as mulheres com medo de serem mal interpretados? Me incluo nisso Caralho Você acabou de falar a frase, mano As pessoas tem que saber chegar nas pessoas, mano Pelo amor de Deus, cara Assim, ninguém nunca teve o direito de desrespeitar ninguém As pessoas só se convenceram disso, que elas tinham esse direito de desrespeitar as pessoas E elas seguiram por essas regras Cara, não é não e pronto, isso sempre deveria ter sido não Mas não parecia que era As pessoas se convenceram que não era Mas sempre deveria ter sido Então, cara, é simplesmente você O exemplo que você deu da mina que você chegou e roubou o beijo e tal Bicho, é muito maneiro que ela te falou Quantas vezes a gente já viu nossos amigos ou mesmo a gente Ficando com pessoas e A pessoa se roubou um beijo Foi errado e a pessoa não falou nada Porque pra ela também tava normalizado Inclusive, passar por esse tipo de comportamento até um tanto violento Era tipo Ok Mano E era pedido da mulher Tipo, ah, quer ficar, mas Bruto Seja brutano É, não, não Da própria menina Tipo, ah, mas você não pode aceitar de primeira, tá? Senão você é fácil É Era quase um jogo Do, ah, o cara vai tentar te roubar um beijo Você vai fingir que não Mas ou não Às vezes é um sim E o não é isso E é uma Puta, teatro No fundo, isso só Isso só serve pro cara Que não aceita não Ter uma justificativa e dizer Na cabeça dele, né? Ter uma justificativa Pra se convencer de que ele não fez nada de errado Né? E aí, mano É simplesmente assim Se você se sente inibido Reveja suas práticas Não, é E é um bagulho Olha E é um nível de pergunta É tão rasa E me dá um ódio Tipo Estou me sentindo mal De abordar as mulheres Porque O não é não Está me inibindo Tipo O que? Então façam um favor As mulheres e não aborde É Essa coisa do Ah, hoje em dia Tudo é assédio Pô, perdoa Tipo, cara Ano passado eu tava solteiro Chegava em mina E tudo bem Não fui processado Não fui cancelado Não fui nada Não existe Problema Quando você segue Nas quatro linhas da lei Exato Pô, se você chegar Na pessoa e falar assim Pô, mano Te achei mal bonita, mano Vamos fazer um rolê Vamos sair Pô, gostei de você Queria te beijar Ou que da hora Ou você chegar na pessoa Pra beijar a pessoa A pessoa falar Não, você tipo Pô, desculpa então Desculpa te atrapalhar Vou ali pegar um bagulho Interpretei errado Tal É uma questão de respeito básico Tipo O cara acha que Pra ele poder chegar Ele vai ser chamado De assediador O problema é o jeito comum Ele chega Exato Ele não sabe chegar de um jeito Que não seja assediando E é isso As pessoas querem viver o mundo Por códigos, tá ligado Ele acha que tipo Ah, porque a mina mexeu no cabelo Ela tá me dando moral Porque não sei o que Quando na verdade É muito mais fácil Você trocar ideia com a pessoa Lá, tá e tal O jogo do flerte Tá ali Você tá dançando Você vê que a pessoa Vai dando abertura E mano Pergunta parada Pergunta Mano, vamos dar uns beijão Vamos agora Dar uns beijos ali Pergunta Vé, tinha um amigo meu Inclusive Zerbeto O cara me ensinou muita coisa Quando eu fiquei solteiro Depois de oito anos namorando Namorei a vista E aí eu não sabia nada De como era ser solteiro Na época de aplicativo E ele me deu um chaveco maravilhoso Que eu já usei algumas vezes E funcionava sempre Que era de Virar pras meninas E falar Mano, vamos ali no canto Comigo com mau cigarro E a menina não fume Pra você falar Eu também não E era só um jeito de Eu vou, vamos ali comigo Então rapidinho Isso é um negócio Cara Que era bem humorado Era divertido e tal E geralmente a menina Dava risada e Não, beleza, vamos lá E cara, é engraçado Tá ligado? Tipo Saiba ser divertido também Saiba ser uma Mais do que divertido, mano Ser uma companhia agradável Tá ligado? Porque não é questão de diversão Tem pessoas que vão ter Humores diferentes Formas diferentes E aí O agradável pras pessoas Vai mudar Então se tá batendo Se tá sendo agradável Pra vocês dois Vai lá, velho Tenta Pergunta pra pessoas Se tá tudo bem Ah, mas pô, Vida Eu vou ficar perguntando Se eu posso beijar Vai É assim que tem que fazer E existem outros jeitos E acho que não precisa Nem de tantas As pessoas querem viver Num pragmatismo E numa objetividade Que talvez seja irreal Ao que é as relações humanas Pô, meu primeiro beijo Com a minha namorada Eu não pedi pra beijar ela A gente tava conversando A gente tava dando risada Tava legal Tava gostoso A gente parou A gente se olhou Eu fui pra frente Ela foi Eu falei, beleza Vamos beijar É isso, exato Movimento Não precisa Porque o lance É diferente Você ir com o seu rosto Pra frente De você puxar a pessoa Com força É totalmente diferente Porque se você for Com o rosto pra frente Quantas a gente já não viu Cara, em festa Embalada O famoso Desvio e o beijinho no rosto É, a viradinha É E como você lida com isso Tipo, pô Se a mina virou o rosto ali A mina não quer Tudo que você fizer A partir dali É assédio É muito básico Entendeu? Tipo, pô Você chegou pra beijar A mina falou não O não Às vezes ele vem em sinais É isso O consentimento Ele não é expressado Verbalmente O consentimento É, o consentimento Ele pode ser físico É E o sentimento Pode ser dado E pode ser retirado A qualquer momento É E o cara tipo Ai, pô Mas a mina virou o rosto Mas continua trocando ideia comigo Então É Um rolê Mano Um rolê de constrangimento Que eu já passei Por conta disso Porque Uma vez eu fui na chopeira Liberdade Inclusive fechou Saudade Triste Muito triste Era um excelente Pós-eventos Já fui em pós-CCXP Pós-BGS Maravilhoso A chopeira Liberdade Eu uma vez fiquei com uma menina Lá no Carnaval 2020 Pré-Carnaval Eu tava de Sailor Moon E eu esqueci que era pré-Carnaval Excelente fantasia Muito obrigado Era pré-Carnaval E aí eu esqueci Que era um dia que tava Todo mundo normal no bar E eu saí do pré-Carnaval De Sailor Moon E meu amigo de Branca de Neve A gente foi fazer o primeiro torneio De Sinuca de cosplay Maravilhoso Eu perdi, inclusive Mas Aí eu fiquei com uma menina lá E sabe quando você fica Tipo, mano Tô na pista do karaokê Três da manhã Beijei a menina E fui no banheiro Fui comer espetinho Sei lá Comer temaki Voltei e vi ela de novo Fui chegar de novo Como se tivesse Casado, né? Casado E a mina só falou Não, não quero Aí eu fiz tipo Caralho, eu me senti muito triste Tá ligado? Eu falei Caralho, que coisa triste Mas eu falei Mano Tá certo, velho A gente não casou no rolê Não fez nada A gente nem veio junto Aí a gente veio Deu um beijo E se separou E a vida seguiu E assim Eu fui Obviamente de forma não agressiva Mas fui tipo Fingindo Brincando Fazendo biquinho E a pessoa fez tipo Aí eu me senti Nossa, caraca Aí meu amigo falou Pô, mas você beijou ela agora há pouco Para de se sentir mal Mano, tá sugado Eu falei Você tem razão, porra Puta burrice Não, e a vida que você E acho que é isso E é um pensamento tão Isso Eu me sinto inibido Em abordar as mulheres Com medo de ser mal interpretado Porra Assim, uma dica muito boa Para não ser acusado de crimes É não cometer crimes Excelente dica É um segredo da vida Mas sabe o problema? Isso tem muito cara Do maluco que chega Nas minas do trabalho Caraca O cara que chaveca Pelo LinkedIn, bicho Não Do LinkedIn é de boa Eu tô falando O cara que chaveca A mina do financeiro Que dá em cima Da mina do RH O cara que tá Sabe Que é um cara insuportável Sabe Tipo, é o cara que quer O tempo todo Tá pegando gente Na verdade é uma só, cara Vou falar Porque foda-se também É discursinho de abusador Isso aí Na moral Esse discurso de Ah, eu tô inibido Por conta disso Bicho, cara É simples assim, mano Se a pessoa não te deu Concentimento de fazer nada Não faça nada, bicho Fica na tua E pais que seguem, né É, mano E assim De verdade Tem muita gente no mundo, gente Alguém há de te querer Siga procurando Em algum momento Você vai encontrar, pô Nem que você pague Às vezes é o jeito, né Mas do mano do superchat O que sobra pra ele É o pagamento E aí Vamos ver se tem uma última Aqui pra gente Matar, nenê É foda isso, né, mano Porra É foda porque Devia ser um bagulho Tão óbvio Tá ligado Mano Mas não é Esse negócio de inibir É um discurso muito perigoso Na verdade, mano Tipo, ah Pô, tô inibido É como se existisse Um movimento anti-homem Tá ligado Igual os caras no filme Da Barbie lá Revolta Como se existisse Um movimento anti-homem Tipo, caraca Agora o homem Não pode mais fazer o papel dele Do que? De Neandertal? Você vai pegar a sua esposa Pelo cabelo Da clava Nela Que isso, cara? Mano É simplesmente se comportar Como um cara educado, pô Você entra no Uber E você Toco foda Se você cospe no carro do cara Você Pô, o cara não te deu Liberdade pra isso Então Não faça isso com o corpo De mais ninguém, mano É E é difícil que Que é o É o rolê Disso As meninas ainda querem ficar com os caras É A única coisa que elas estão pedindo É a delicadeza De você mudar a abordagem É Não é deixa de chegar É Só muda o jeito que chega É É isso É só não invadir espaço, mano É isso Só afina o rolê É Você dá um tuning ali Um fine tuning Acabou Esse que você acabou de assistir Foi um corte do nosso podcast Com o Príncipe Vidani Pra você assistir o episódio completo Clica aqui do lado Vou deixar um outro corte Que com certeza você vai gostar E não esquece de se inscrever No nosso canal Valeu